Oi meus amores, tudo bem? Vim com um vídeo de favoritos do ano de 2016 pra vocês Há pedidos, eu vim trazer esse vídeo Geralmente não costumo gravá-lo Mas, como o pedido de vocês é uma ordem Sim, eu vim trazer os favoritos aí de 2016 pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo Continue aqui comigo Bom meus amores, primeiro eu vou começar com a categoria beleza Eu vou mostrar assim, apenas produtos realmente Que eu gostei muito, que me surpreenderam em 2016 Então assim, se eu não mostrar um hidratante, alguma coisa É porque realmente continuaram os mesmos que eu uso Então eu vou trazer realmente aquilo que me surpreendeu em 2016 Então pra começar com a categoria beleza Eu vou falar sobre cabelo Então eu acabei de fazer uma mudança no meu cabelo Quem assistiu aí o meu vídeo de metas pra 2017 Viu que eu resolvi dar uma escurecidinha aí no cabelo Então assim, até então meu cabelo era muito loiro Ele tava num loiro assim, tipo, extremo Então ele tava bem danificadinho, assim Então eu vou ter que ter bastante cuidado com ele Então o que me ajudou muito em 2016 Eu recebi esse produto da Ikezaki lá na Beauty Fair Naquela roletinha, tá? No vídeo de recebidos eu contei pra vocês E aí eu me surpreendi muito Que foi essa linha aqui da Bio Extratos Então no kit que eu recebi veio o shampoo O condicionador E essa tipo, é uma máscara de tratamento Assim, ela hidrata muito bem o cabelo Eu uso muito no chuveiro ela E infelizmente o meu shampoo acabou Eu tô super triste, super Coração apertado, porque eu vou comprar Porque é uma linha cara, né? Mas vale muito a pena Ela diz que é uma linha de crescimento pro cabelo Eu não sei avaliar muito Porque como o meu cabelo tava muito quebrado Assim, muito judiado por conta do loiro Eu tive que cortar muito o cabelo Então assim, eu não conseguia sentir o crescimento dele Porque à medida que ele ia crescendo Ia ficando danificado Eu tinha que cortar tal Então, mas assim, ele é um shampoo Que quando você quer realmente, assim Restaurar o seu cabelo, assim Pá, do nada Tipo, ah, hoje meu cabelo tá uma porcaria E eu quero que ele fique bom Gente, esse é o shampoo pra você Então é o shampoo, condicionador E esse creminho Então se você puder comprar esse trio Vale super a pena Então é da Bio Extratos Então esse pra mim, com certeza Foi o eleito de 2016 No quesito corpo, assim Da cuidados com a beleza Eu usei muito esse creminho da Nivea Esse Q10 Ele é um creme facial Pra pele Ele já vem com protetor solar Tá, com FPS30 E ele ajuda também Naquelas ruguinhas, né gente Porque a pessoa não tem mais 20 anos Então nada melhor do que ter um produto Que assim, além de cuidar da sua pele Além de proteger dos raios UVA e UVB Ainda, né, trata Aquelas, as linhas de expressão Essas coisas do envelhecimento Então eu gostei bastante Eu também recebi na Beauty Fair Eu tava usando um outro da Nivea Um normalzinho, aquele da tampinha azul Que eu gosto muito E eu tinha bastante interesse em testar esse produto Então eu recebi da Net Pharma E eu adorei Depois que eu recebi Eu nunca mais parei de usar Pra pele também Um achadinho desse ano Assim que me surpreendeu bastante Inclusive eu mostrei no vídeo de comprinhas E comprei mais Pra repor Foi esse sabonete esfoliante De açaí da Natura Ele é um sabonetinho assim Barra Então ele é bem esfoliante Pra você usar assim Ele é muito prático E ele faz aquela esfoliação Muito, muito, muito profunda mesmo Ele chega até um pouquinho A machucar Assim Se você passar muito forte Mas ele é muito bom E ele é muito prático Então lá no banheiro Você esfolia E assim Rapidinho Tudo muito prático Ele é muito perfumado E ele é muito bom Então com certeza Ele foi o meu eleito aí de 2016 Pra encerrar esse lado aí De beleza De cosméticos Eu com certeza Não troco O que eu vou mostrar pra vocês Pra mim ele foi o eleito de 2016 E vai ser 2017 2018 Enquanto ele existir Vai ser aí pra minha vida inteira Que é esse desodorante da Nivea O Nivea Clinical Que é aquele que eu também já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Que é esse sistemino aqui Ele é tipo um creminho Ele é extremamente potente Extremamente hidratante Ele segura muito bem Assim Até se você for com reação silvestre Ele segura Ele é muito bom Então com certeza Pra mim Ele foi o eleito de 2016 Agora vamos falar de perfume Quem me acompanha no Instagram Sabe que eu amo perfume Sabe que meu marido Toda vez que tem uma comemoração Ele me dá um perfume de presente E eu fico muito, muito, muito feliz E muito grata Mas eu tinha que eleger Um perfume do ano E com certeza Gente Com certeza O perfume do ano Pra mim Foi o Olympia Da Paco Arban Não sei se é assim que pronuncie Eu creio que sim Gente Esse perfume é maravilhoso Ele tem cheiro de Sabe aquele cheiro De menina rica De menina Ai Não sei explicar Gente É um perfume Assim leve Mas ao mesmo tempo Glamuroso Então assim Foi um perfume Que eu usei bastante Então quando eu queria Sabe Arrasar Era esse perfume Que eu ia E com certeza Ele é o perfume Eleito de 2016 No quesito moda Eu gosto muito De variar Assim Acompanhar O que tá acontecendo Embora eu não seja Muito seguidora De moda Eu gosto muito Do que me veste bem Do que eu me sinto bem Mas uma coisa Que eu usei muito Esse ano Muito, muito, muito E tá até muito velhinho Fiquei até com vergonha De trazer pra vocês Foi o meu tênis branco Gente Eu amei Usar tênis branco Esse ano Pra mim Foi assim Tipo Eu não sou Muito adepta de tênis Mas quando lançou Essa moda Eu falei Eu vou tentar E aí meu marido Foi na World Tênis Comprou esse tênis Pra mim Ele é bem simples Foi um tênis Super baratinho Mas ele é muito Confortável Muito bom E fica muito legal Então eu fiz vários looks Esse ano Usando o tênis branco E eu espero Que a moda Persista Por 2017 Porque se persistir Com certeza Eu vou usar muito Tênis branco ainda Categoria esmalte Gente Eu gosto muito De pintar as minhas unhas Inclusive eu tenho No blog Um espaço Que fala só Sobre unhas da semana Mas eu tinha que eleger Aí o esmalte De 2016 E com certeza Foi essa linha Cristal do Avon Gente Eu me apaixonei Por essa linha do Avon No entanto Eu comprei todinha Porque eu fui comprando Devagarzinho Porque é o esmalte Um pouquinho mais caro Eu completei a minha coleção Agora no finalzinho do ano Mas com certeza Essa linha do Avon Ganhou meu coração São esmaltes De excelente qualidade A cobertura perfeita E o efeito Que ele dá nas unhas Assim É fora do comum Sabe Então Com certeza Foi o esmalte do ano E vai continuar sendo O esmalte 2017 Com certeza Porque ele é muito bom Categoria Maquiagem Acho que é uma das categorias Que vocês mais gostam Porque fala muito de beleza Porque afinal de contas Aqui no nosso canal Vaidade não tem idade Não é mesmo Então assim Eu escolhi algumas coisas Aleatórias de maquiagem Coisas que realmente Me surpreenderam Nesse ano Então eu vim compartilhar Com vocês Pra começar Algo que surpreendeu Não só a mim Mas assim Acho que A blogosfera inteira Por aí Foi as bases Da Ruby Rose Então eu não poderia Deixar de trazer A minha realmente Uma base Que realmente Fez a diferença No mercado De artigos BBB Então assim Parabéns Ruby Rose Por ter criado Um produto tão bom E de fácil acesso Acessível a nós Então realmente A base da Ruby Rose Foi o que ganhou Meu coração Esse ano Ela é eleita de 2016 Em corretivo Gente Eu fui por indicação Também E me apaixonei Que é esse corretivo Da Aquarela Deixa eu ver a minha cor Se eu não me engano A minha cor É a Beige Claro É que é bem apagadinho Aqui Isso É Beige Claro Beige 2 Gente Esse corretivo Ele é muito bom Dependendo do lugar Que eu for Eu confesso Sabe aquelas maquiagens Rapidinhas Eu passo assim Rapidinho Acabo espalhando Ele acaba servindo Até como uma base Assim Fininha E ele é muito bom Gente Muito Eu comprei mais um Pro meu estoque E eu super indico Ele foi com certeza O eleito de 2016 No quesito Pó e bronzer Eu já vou mostrar Os dois juntos Porque eu usei muito também Esses pozinhos Da Ruby Rose Deixa eu mostrar pra vocês Então eu comprei o bronzer E o pó normal Né? Esse é o bronzer Esse é o pó normal O bronzer meu é na cor PC18 E o normal E o normal da cor da minha pele É o PC2 Então eu usei muito Essa duplinha aqui É um pó bem fininho Mas é um pó bem eficiente Principalmente Essa questão do pó bronzer Ele cumpre bem Assim Esse quesito De cobrir De fazer o contorno Então eu super indico E com certeza 2016 eu usei Muito esse pozinho No quesito Iluminador Também gente Fiquei com o Ruby Rose E não é um merchan Tá? É porque realmente A Ruby Rose Ela surpreendeu Esse ano a gente Então eu fiquei com esse iluminador Que é o Cor 1 Da Ruby Rose Ele é maravilhoso Ele lembra muito O Sofringenton da MAC Que inclusive Foi o meu favorito Do ano passado E ainda é um dos meus favoritos Mas eu resolvi mostrar Pra vocês O da Ruby Rose Porque é um Um iluminador Ele não deixa a desejar E é algo que você pode Comprar assim Com mais facilidade Né? Em relação a prece E tudo Então você não precisa Ter produtos caros Pra poder fazer aquela sua make E tal E eu usei ele muito Como sombra também Eu achei bem legal Bem bacana Por falar em sombra Eu trouxe duas opções De sombra Que eu usei Eu usei muito Essa paletinha aqui Da Playboy Tá? O código dela é HB86240PB Tá? Então essa aqui Eu recebi da assessoria deles Vocês podem ver Que ela tá bem usadinha Bem gastinha Mas eu usei muito mesmo Essa paletinha Assim pra dia Pra noite E usei também Muito Essa paleta Nudes Da Bella Femme Gente eu me apaixonei Por essa paleta Ela tem um tom De vermelho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse tom aqui ó Um tom de vermelho Maravilhoso Assim pra você Fazer o côncavo Fazer efeitos Eu achei muito legal É uma paleta Bem versátil ó Dá pra fazer Looks dia Looks noite Eu usei muito Eu gostei bastante Dessa paleta Então essa duplinha aqui Foi a duplinha Que eu mais usei De sombras Esse ano Outra descoberta Muito legal Também Foram os pincéis Da Playboy Eu trouxe esse aqui Pra poder Ilustrar pra vocês Mas gente A Playboy Ela veio assim Com muita novidade De pincéis A textura Desses pincéis São muito boas E eu gostei muito Da pegada Desses pincéis Então eu trouxe esse aqui Pra ilustrar Então pra mim Me surpreendeu muito Os pincéis da Playboy Este ano Máscara pra cílios Essa máscara Eu já tenho Se eu não me engano Ela desde o ano Retrasada Desde 2015 Mas eu usei muito Esse ano Que é a máscara Da Vult Super Lashes Essa azul Ela é maravilhosa Ela é perfeita A única coisa ruim Dessa máscara É que assim Ela deixa os cílios Assim ó Tipo boneca Só que você não pode Nem pensar Na sua vida Em chorar com ela Se você pensar Em chorar Já era Filha Fica tudo preto Fica tudo borrado Fica tudo panda E é horrível Então assim Segue uma dica aí Vult Se vocês criarem De repente uma dessas Aqui super filme Ou até mesmo Uma prova d'água Eu acho que seria Super interessante Porque ela é muito 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 maravilhosa Essa máscara E eu super indico E ela foi A mais queridinha Com certeza De 2016 Tá acabando Tá acabando maquiagem Na categoria Blushes Eu também fico Com esses blushes Da Ruby Rose Foi uma coleção Muito legal Esse blush São blushes Mosaicos Eles lembram muito Os blushes Da MAC E eu gostei Bastante Eu comprei Se eu não me engano Uns 3, 4 deles E assim Eu gostei muito Porque tem uma Ótima pigmentação Dá um glow Bonito na pele E o preço Maravilhoso Então assim Com certeza Foi o blush Eleito do ano E pra finalizar Eu trouxe uma coisa Assim que tá muito feia Muito feia Muito feia Quebrou Eu quase chorei Mas com certeza Pra mim Foi o batom da vida O batom assim Que todo lugar Que eu ia Eu usava ele E eu recebi também Na Beauty Fair E depois que eu recebi Esse batom Gente Eu não usava Comecei a não usar Mais nenhum Que foi esse aqui Da Marchette Deixa eu ver Olha Gente Olha como ele tá acabado Ele tá muito zoadinho Eu não sei Eu acho Ai A tampinha foi embora Ele quebrou E aí virou Essa bagaceira Aqui Deixa eu ver A cor dele Tem um número aqui 10 09 Ele é um nude Maravilhoso Aquele nude Que Pra arrasar Sabe Assim Dava um Uma quebrada Assim Makes mais fortes Ele era Ele é muito bom Falo ele era Porque agora tá difícil De usar ele Mas eu vou ver Se eu compro outro Pra mim Porque esse aqui Tá perigoso Acabar Na bolsa Ou abrindo ali Na penteada E fazendo Uma bagaceira Mas é isso Esse foi o batom Assim com certeza De 2016 Na categoria Decoração Com certeza Eu não poderia deixar De trazer alguma coisa Aqui pra vocês Inclusive Eu tenho o Instagram O Kadecora Que fala sobre Toda a decoração Aqui de casa Tudo que tá acontecendo Do lado de cá Eu acho Eu acho que o achadinho De decoração Troféu Mas não o de banheiro Mas não o de banheiro Mas os outros dois Que eu vou mostrar Pra vocês Realmente eu senti A diferença Achei que ele é melhor Ele é mais eficiente No cuidado aqui de casa Que são esses vejas Né? Esses vejas De cozinha E o de banheiro Gente Isso aqui Pra dona de casa É uma mão na roda Gente Porque assim A gente que trabalha Em casa Às vezes As pessoas falam Ah só fica cuidando da casa Não Mas a gente tem que fazer Mil coisas ao mesmo tempo Então enquanto eu vou lá Lavando a louça Eu já passo no fogão Já deixo lá agindo Já passo no banheiro Já deixo agindo E quando eu volto Meu serviço diminuiu Pela metade Então com certeza Eles são os meus eleitos De 2016 No quesito dona de casa Com certeza E pro banheiro Gente Eu já mostrei ele Em vários vídeos E eu vou continuar falando dele Que é o Pato Banheiro Gente Isso aqui é vida Isso aqui É um cheiro É um perfume Que assim Acaba com qualquer fedor De banheiro Ele é ótimo Ele é muito prático Eu ponho a noite No banheiro Já contei isso pra vocês E deixo lá agindo A noite inteira Ele é muito bom E eu gosto de pegar Esse aqui Que vem um pouquinho a mais Às vezes tem promoção E eu não fico sem Esse aqui tá novinho Tá terminando Que tá lá no banheiro Mas eu já comprei Porque eu não posso ficar sem Na categoria Entretenimento Eu escolhi aí assim Algumas coisas Pra falar pra vocês No quesito música Eu comecei a acompanhar Uma cantora chamada Graciele Farias Eu não conhecia Ela é da Amy Gente Que louvores lindos Ela tem Assim É uma coisa assim Que realmente toca Eu não vou poder passar Aqui pra vocês Por conta de direitos autorais É só pesquisar no YouTube Que tem vários louvores dela Que vocês com certeza Vão gostar também Na categoria Filmes Séries Eu assisti Eu assisti Muitas séries esse ano Vocês sabem que eu sou apaixonada Assim Eu amo Ever Netflix Pra mim Eu respiro Netflix Mas assim O que mais Eu fiquei feliz Esse ano Foi a sexta temporada De Peter Lirio Liars Ou P.L. Sei lá Mais fácil Eles colocaram no Netflix Então eu assisti Eu assisti uma semana Pra mim Foi o ápice Foi uma alegria Sem tamanho E agora Estou esperando a sétima temporada Quem sabe agora em 2017 O Netflix Tocando o coração deles E aí libera a sétima temporada Pra gente No quesito filme Gente Eu não poderia deixar de falar Sobre o filme Quarto de Guerra Foi um filme maravilhoso Um filme que falou muito comigo Eu super recomendo Assim Eu já assisti ele duas vezes Você pode assistir Três, quatro, cinco, dez vezes Que ele é um filme Que vai falar muito ao seu coração Então foi um filme Que realmente Tocou meu coração esse ano E pra finalizar Gente Eu vou falar pra vocês Uma frase Que regiu muito o ano de 2016 Pra mim Que realmente foi um ano Que assim Se você assistiu o meu vídeo anterior Falando um pouquinho Sobre 2016 Sobre as metas de 2017 Tá difícil Vocês vão saber mais ou menos O que eu tô dizendo E a frase que mais regiu O meu ano foi Se Deus fizer Ele é Deus E se ele não fizer Ele continua sendo Deus Então foi a frase Que mais regiu o ano de 2016 Que mais tocou assim Todos os planos que eu fiz Tudo aquilo que eu achava Que eu queria fazer Aquilo que eu planejava Eu colocava sempre em pauta Assim Se acontecer Amém E se não acontecer Amém também Porque Deus sabe de todas as coisas E minha vida está no controle dele Então essa foi realmente A frase que regiu o ano de 2016 Eu espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Dos meus favoritos Me contem aqui embaixo Nos comentários O que vocês mais gostaram De 2016 Eu vou gostar muito De ler E de trocar essas informações Com vocês também Se inscrevam aqui no canal Para que vocês não percam Mais nenhum vídeo Ative as notificações Para que vocês saiam Toda vez que eu publico um vídeo Aqui no canal Deixe o seu like Para ajudar na divulgação Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau